Num curso de mestrado ou doutorado, o conhecimento de uma língua estrangeira é essencial. Isso porque muitos dos textos que o estudante tem acesso durante a formação são em outras línguas. A busca pelo aperfeiçoamento fez com que Ana Cláudia, doutoranda em psicologia pela Universidade de Brasília, se inscrevesse no curso de inglês por meio do programa Idiomas Sem Fronteiras do Ministério da Educação, que oferece a capacitação em idiomas. Nós precisamos ter acesso, principalmente a material científico, redigido em outras línguas, em especial em inglês, ainda é a língua dominante aqui na academia. Além do mais, são muitas oportunidades que temos de apresentar nossos trabalhos, nossas pesquisas, teses e dissertações em eventos internacionais. Então, no meu caso, que procuro esses cursos para desenvolver a fluência, isso é muito importante quando eu apresento meus trabalhos em forma de comunicações orais fora do país. O doutorando em linguística, Emanuel, também faz parte do Idiomas Sem Fronteiras. O Idiomas Sem Fronteiras é uma ótima oportunidade para a gente conseguir vir e trabalhar, além do inglês como um todo, também questões específicas do inglês, como nesse curso que a gente está trabalhando com debates. E agora, 16 mil novas vagas do Idiomas Sem Fronteiras serão ofertadas a alunos matriculados em 141 instituições federais. O programa Idiomas Sem Fronteiras, ele vem no sentido de contribuir para uma política linguística para as instituições de ensino superior. No caso das universidades, institutos de pesquisas. E agora, também, a oportunidade para os professores de línguas ou de idiomas da rede de educação básica pública. O prazo de inscrições se encerra no dia 14 de março. Essa é a segunda oferta de cursos do ano, quando serão abertas turmas de inglês e português para estrangeiros. São 15 mil vagas de inglês e mil de português. Ao longo do ano, outras línguas, como o francês e espanhol, também serão oferecidas. O curso de inglês é aberto à comunidade acadêmica e todos aqueles parceiros, etc. O curso de português para estrangeiros, sim, ele não é para brasileiros, não é um curso para capacitação, para prestar concurso ou coisa dessa natureza. É um curso para estrangeiros que estão vindo, estão no Brasil, dependem de uma demanda mais apurada de linguagem e é preciso, então, que eles possam se comunicar com mais facilidade com outros colegas, com professores e no dia a dia.